Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo sobre o método urânio-chumbo nesse curso de geocronologia e evolução crustal que está sendo afetado por mim e pelo Fabrício Cachita aqui da UFMG. Então, esse vai ser um vídeo bem prático para falar sobre a importância da amostragem, porque todos os esforços no planejamento da amostragem é para evitar fatores passíveis de levantar dúvidas sobre a qualidade do dado analítico e, às vezes, postergar anos na sua contextualização. Pode parecer absurdo, mas tomar um cuidado como coisas banais, tipo troca de amostras, contaminação, uma amostra que não seja representativa, amostra que seja mista, alterada, cuidado com os problemas laboratoriais também, ou de analista, isso daí tem que se levar em consideração. Então, esse vídeo vai ser bem prático, bem focado nisso e eu vou mostrar os procedimentos de amostragem, pegar todo o cuidado que deve ser feito para minimizar ou eliminar qualquer fatores de questionamento dos resultados posteriormente. Então, do beabá, para começar assim, quando você for amostrar, faz uma documentação fotográfica perfeita, não chega e fala assim, ah, eu coletei um migmatito, não. Pega detalhe do lugar, vai lá, tira uma foto, descreve bonitinho, faz um croquis, circula o que você pegou, presta muita atenção para a identificação e a contaminação pode não ser só no laboratório, pode ser desde a época que você coletou a amostra no campo. Presta muita atenção nessa parte da coleta, fala assim, olha, eu coletei foi esse bolsão aqui exatamente, identifica bonitinho, se você vai, por exemplo, em rochas complexas, em sistemas complexos, como esse aqui, que é um migmatito, sabe exatamente o que você está mostrando. Sabe o que você quer identificar, qual problema você quer resolver, porque imagina, se você amostra simplesmente essa rocha, você pode ter pelo menos aqui um leucosoma, uma outra parte aqui com um pouco menos de segregação de sílica, você pode ter só um paleossoma, você pode ter, às vezes, uma amostra mista, presta muita atenção exatamente no que você está mostrando, qual é o seu problema e o que você quer solucionar com a sua amostragem. A segunda parte é quanto precisa. Quanto de amostra eu tenho que levar numa amostragem? Rochas ígneas ácidas, como um granito que está aqui do lado, tendem a ter muito mais urânio do que as básicas. Então, é comum eu conseguir separar esses minerais datáveis, o mais famoso é o zircão, mas pode ser uma monazita ou uma titanita também, com uma amostrinha de mão. Você pega uma amostrinha do tamanho de um paralelopípedo, já dá. Agora, se for uma rocha máfica, já fica um pouco mais complicado. Ela é uma rocha com muito pouco urânio, e aí já vai, não tem tanta estabilidade assim, pode ser que você precise amostrar algumas toneladas até dessa rocha. Lógico que cada mineral tem suas particularidades e estabilizam-se em determinadas faixas de pressão e temperatura. Mas só para dar uma noção geral, já é interessante. Se você for mostrar uma rocha sedimentar, rochas que têm um fluxo de energia mais intenso na sua formação, como, por exemplo, conglomerados ou arenitos, esses arenitos mais sujos assim, geralmente vão conter mais grãos também. Um pelito é um pouco mais difícil de se encontrar, porque pensa que esses minerais, eles são minerais pesados. Então, quando você tem um transporte mais intenso, quanto maior a maturidade, você pode ir só lavando o seu sedimento. Então, se for algo, por exemplo, lacustre, às vezes você nem tem energia para levar esse tipo de mineral. Lógico que pode encontrar cristaisinhos de zecão, ou de monazita, ou de titanita, menorzinhos, mas em rochas sedimentares, onde o fluxo de energia é maior, é razoavelmente mais fácil de você conseguir separar grãos. E aí, vamos para a parte, então, mão na massa. Primeiro, a gente joga num britador, geralmente de mandíbula. Aí, a amostra, ela entra mais ou menos de um tamanho de punho e sai do tamanho de brita. Se você for repassando, o britador, ele vai sempre jogando duas mandíbulas uma contra a outra e você vai só reduzindo o tamanho da sua amostra. Você pode já sair daí com a fração areia. E depende muito do mineral que você vai analisar. Se você for analisar zecão, pode jogar aí tranquilo. Se for monazita, titanita, alguns minerais que têm a dureza mais baixa, por exemplo, a apatita, que também é utilizada no sistema urânio-chumbo, ela é bom fazer a separação só aqui, porque aqui você dá a batida para desagregar os minerais. É lógico que tem um outro que é um pouco mais robusto, um outro equipamento que é o Celfrag, que faz a separação entre os minerais, só que é um equipamento muito mais caro. Aqui eu estou falando o padrão da maioria dos laboratórios. Saiu daqui do tamanho de brita, eu vou para o moinho de disco. Nesse moinho eu coloco minha amostra aqui em cima. Tem discos de cerâmica que vão fazer a fricção um contra o outro e vão soltar minha amostra aqui embaixo. Eu posso escolher o espaçamento desse disco para ver se eu quero fração areia grossa, areia fina, argila. E aí, o que tem que pensar é novamente na parte da dureza. A apatita, por exemplo, ela pode ir no britador de mandíbula. Se você jogar a apatita aqui no moinho de disco, ela vai dilacerar, ela vai quebrar toda e você não vai achar os seus grãos. Na maioria dos casos, é lógico que uma ou outra vai passar. Agora, se for zircão, titanita, monazita, sem problema. Pode passar no moinho sem peso na consciência. Saiu daí, a gente vai peneirar. Por que a gente vai peneirar? Porque tem a fração que é muito fina e a gente não vai perder tempo separando a fração muito fina e tem a fração que é grosseira até demais. Então, o que a gente pega é uma fração entre 100 e 250 meches na peneira normalmente. Coloca naqueles agitadores de peneira, deixa uma meia hora peneirando ali ou então vai no braço mesmo, tanto faz. 100 e 250 meches. Para se ter uma noção, a gente está falando entre areia grossa quase entrando no silt. Entre areia grossa e areia fina, mais ou menos. Saiu disso, a gente já tem uma fração razoavelmente homogênea dos nossos grãos. E aí, a gente passa ou para bater, e a gente vai separar os pesados, pode ser tanto no bateamento, quanto na mesa de Wifley. Os dois métodos vão levar em conta a densidade. Vão levar em conta, agora eu vou separar os minerais leves dos pesados. Eu vou jogar quartzo, eu despato tudo embora e vou ficar ali com meus piroxênios, anfibólios, os meus zircões, apatitas, monazitas, titanitas e todo mineral um pouco mais denso. Passo para a outra parte, que é a separação magnética. Eu passo no ímã para tirar minha magnetita, às vezes aí o menita já vai embora no ímã também, e depois eu uso esse equipamento aqui do lado. Esse equipamento é o franzer, é um separador magnético. Ele funciona basicamente assim. Eu jogo minha amostrinha aqui em cima, ela vai descendo, eu induzo um campo eletromagnético aqui a partir de corrente elétrica e esse campo magnético, eu tenho uma inclinação às amostras que tem qualquer teor de ferro dentro dela, os minerais que tem qualquer teor de ferro. Então, granada, piropo, um ortopiroxênio, por exemplo, eles tendem a ficar na fração magnética e eu pego a fração não magnética. Aqui já entra um parênteses, porque, por exemplo, tem alguns zircões fraturados que podem ter alguma coisinha de magnetita dentro deles e podem ir para a fração magnética. Então, tudo isso, o franzer, ele me permite tanto estabilizar qual que é o ângulo de inclinação, quanto mais baixo o ângulo de inclinação, menos a amostra vai tender a cair para o campo dos não magnéticos. Então, a maior parte vai ficar para os magnéticos. Se eu deixar muito inclinado, eu vou precisar de ter muito ferro na minha amostra para ela não cair para os não magnéticos. Então, isso é uma das coisas. A inclinação pode ajudar a você separar entre minerais magnéticos e não magnéticos. E a outra coisa é que você pode regular a amperagem da corrente que você vai abastecer e, com isso, gerar um campo eletromagnético, um campo magnético mais intenso ou mais sutil. E aí você pode pensar assim, ah, eu quero separar todas as minhas granadas. A gente já tem um padrão de qual que é a inclinação e qual que é a amperagem que você precisa para separar exatamente as granadas. Ah, eu quero tirar quase tudo. Quero ficar só com a fração que é 100% não magnética que eu não quero nem zircão que tiver alguma inclusão. Beleza. Deixa aí bem quase reto, coloca uma amperagem um pouco mais alta e você vai conseguir o seu concentrado muito mais limpo. Você já vai tirar muita parte dos minerais magnéticos. E aí a gente vai para a outra parte que é a separação de líquido denso. Se você tiver feito uma bateia bem feita e estiver feita a separação magnética bem feita, você já vai ter um concentrado muito bom. Mas é muito comum a gente chegar nessa etapa aqui. Usa, como separador, a gente usa líquidos densos. Geralmente usa bromofórmio ou iodeto. A densidade do bromofórmio é cerca de 2,89. Então, se ainda tiver alguns grãozinhos ali de quartos, feijão de espato no meio, eles vão todos flotarem e aí eu coleto todo o material denso que desceu. E a partir disso, eu vou para a lupa fazer a catação. Seja de apatita, seja de zercão, seja de monazita, seja qual for o mineral que você escolher. Sento na lupa, pego uma agulhinha e vou pegando grão por grão. Esses grãos, para ir fazer a análise, eu tenho que colocar ele em uma resina epóxi. A resina epóxi é essa bolotinha aqui. Aqui está uma tampa de caneta só para colocar em escala. Eu vou dar um zoom nesse pedacinho aqui. Então, dando zoom, eu tenho cerca... Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro amostras e os padrões. Cada amostra tem 200 a 400 grãos. É a fração... Geralmente, nessas amostras, é a fração menos magnética. Se você for fazer algumas análises, por exemplo, de rocha sedimentar, é interessante você pegar tudo, porque você tem que pegar tanto a amostragem de grãos que podem ter um pouco de magnetismo, enquanto não tem nada. Para análises boas, a gente... Análises boas, que eu digo assim, para minimizar os erros, geralmente a gente pega da fração menos magnética, monta todos na pastilha, e aí a gente vai para outra parte. A gente passa no microscópio de varredura eletrônica. Esse daqui é simplesmente um dos modelos de MEV. Passa uma metalização, a metalização geralmente é de carbono, para fazer o MEV. Tem alguns equipamentos, por exemplo, no xerimpe, às vezes, coloca uma metalização de ouro, que é simplesmente para dar uma condutividade maior. Mas, no geral, 99% dos casos, até em xerimpe, coloca a metalização de carbono mesmo. A gente vai para o MEV, para obter imagens pancromáticas e de catodoluminescência. São as pancromáticas de catodoluminescência, perdão, e de elétrons retos espalhados, que são as imagens backscattering. Essas imagens vão permitir a caracterização dos domínios, e a gente vai começar a identificar padrões texturais. Aqui está só uma imagem, o backscattering de um lado, os elétrons retos espalhados de um lado, e a catodoluminescência no outro. Eu vou fazer um vídeo só para explicar o que dá para tirar dessas imagens. Então, aqui eu passei única e exclusivamente, quando eu saio da amostragem, até eu entrar no meu espectrômetro de massa, ou na minha microsonda iônica, seja qual for. Então, é muito importante ir seguindo esse passo a passo, para minimizar ao máximo os erros possíveis. Ok? Essa parte de amostragem, pode parecer absurdo, eu estar focando tanto nisso, mas vocês não têm ideia o número de erros que poderiam ser evitados, e o quanto que o seu dado fica muito mais confiável a partir do momento que você tem certeza de cada etapa que sua amostra passou. Então, no próximo agora, eu vou falar o que dá para tirar dessas imagens aqui do lado. Valeu! Obrigado!